Oi gente, eu sou a Sônia Abrolho e estou aqui hoje para apresentar para vocês a utilização das fibras Nutracin no preparo de panetone. O objetivo principal da utilização das fibras Nutracin nos panetones é melhorar o rendimento da sua receita. Você aumenta o rendimento em 10 a 15% conforme a sua formulação inicial. As fibras trazem maciez, essa maciez se mantém ao longo do shelf life do produto e ela contribui para estruturar esse seu produto, ajudando para o crescimento dele no forno. Vamos agora para o passo a passo do preparo desses panetones. Pessoal, vamos iniciar o preparo do panetone com a fase da esponja. Nós vamos adicionar a farinha de trigo, 3,350 kg nessa fase. O fermento nós vamos adicionar 177 gramas. O fermento seco precisa ser misturado com a farinha de trigo, para ele não sentir muito o efeito da água. Quando a gente adiciona a água, então nós vamos deixar misturando com a farinha de trigo por cerca de 1 minuto. Em seguida, nós vamos adicionar 460 gramas de açúcar e 755 gramas de gemas. A quantidade de água que nós vamos adicionar é 1,1 kg na forma de gelo. Nessa fase, nós vamos bater homogenizando bem os ingredientes, derretendo o gelo e formando uma massa bem bonita e bem homogênea, firme, para deixá-la crescer nessa fase inicial da esponja. Enquanto está homogenizando, a gente deixa na velocidade lenta. Depois que a massa estiver formada, a gente pode aumentar um pouquinho a velocidade para dar um pouco de força para o glúten. Pessoal, nós finalizamos o batimento da esponja, nós chegamos a uma massa muito lisa, uma massa macia, coesa e nós vamos deixá-la descansar, para ela crescer, o fermento desenvolver. E essa fase, ela fica descansando cerca de meia hora, 40 minutos, dependendo da temperatura. Mas o ideal é que ela, pelo menos, dobre de tamanho. E nós vamos cobrir para que ela não resseque. Agora a nossa massa já cresceu, vocês podem ver. Está mais que o dobro do tamanho dela. E nós vamos adicionar os ingredientes do reforço. E é nessa fase que nós adicionamos a fibra. Porque é nessa fase que a gente quer que ela traga todos os benefícios que ela traz. De maciez, de estruturar o produto, de conservação. Então nós vamos adicionar a fibra nessa fase. São 2,50 kg da farinha de trigo. 840 gramas de açúcar refinado. 65 gramas de sal. Agora, 650 gramas de gemas. 80 gramas de essência. Essência de panetone. Aqui, 270 gramas de glúten de trigo. Aqui, 100 gramas de emulsificantes. 40 gramas de propionato. Aqui são as enzimas. É 1 grama de cada uma. E eu vou misturar um pouquinho da massa. E adicionar a fibra depois, quando ela já estiver em uma condição um pouquinho mais homogênea. Se vocês puderem misturar previamente a fibra com a farinha de trigo, também é muito bom. Porque ela já fica dispersa na farinha de trigo e já vai estruturando o produto. Eu já dispersei um pouco os ingredientes e eu vou adicionar a fibra, já dispersando um pouquinho ela no meio da farinha de trigo, que está um pouquinho mais superficial agora. Nessa fase, estamos adicionando 50 gramas da fibra no tracinho. Essa fibra, ela é branquinha. Ela não tem impacto nenhum, nem em cor, nem em sabor. Ela é extremamente neutra. A função dela é apenas estruturar a massa mesmo. Eu estou iniciando o batimento na velocidade mais lenta, para homogenizar os ingredientes e começar a formação da massa. Depois eu já parto para um batimento um pouquinho mais vigoroso, para a formação do glúten. Vamos adicionar 800 gramas de gelo. A gordura eu adiciono por último e eu vou adicionando aos poucos, ao longo do batimento, quando a massa ainda está homogenizando. O peso total da gordura é 860 gramas. O batimento nós fazemos na velocidade 1, até homogenizar bem, até a gente chegar em uma massa homogênea. E depois nós vamos mudar para a velocidade 2, bater para formar bem o glúten e chegar no ponto de véu. E agora nós vamos checar para ver se ela chegou no ponto de véu. Agora nós vamos adicionar 1,5 kg de gotas de chocolate. Esse batimento que nós vamos fazer é só para homogenizar. Então quando nós tivermos uma massa homogênea, boa dispersão das gotas na massa, a gente já para o batimento. Essas gotas de chocolate, elas foram colocadas previamente no congelador, para elas ficarem bem firminhas. Porque senão elas vão derreter na massa, se estivesse na temperatura ambiente. E esse batimento, ele é brando e ele é suficiente apenas para homogenizar, para não chegar a derreter essas gotas. Eu parei o batimento, vocês podem ver que as gotas estão bem homogenizadas na massa. E agora nós vamos retirar a massa daqui e iniciar o boleamento e a formação dos planetones. Aqui nós pesamos previamente 430 gramas de massa. E vamos fazer um primeiro boleamento, para a gente já ir formando a massa, a gente já ir formando o panetone, dando uma tensão na massa. E nós vamos deixar ela descansar. Descansa uns 15 minutinhos, nós vamos tensionar essa massa novamente e fazer a formação final do panetone. Esse processo que eu estou mostrando aqui para vocês, nós vamos fazer duas vezes. Cobrimos essa massa para ela não ressecar. Essa massa aqui já descansou por cerca de 20 minutos e nós vamos fazer um novo boleamento. Esse é o boleamento final, que realmente vai dar a conformação final do panetone. O objetivo é tensionarmos essa massa, para ele ficar bem firme e crescer bem bonito. Essa massa, já bem bolhadinha, nós vamos colocar na forminha. E deixar descansar por cerca de duas horas, até ela começar a aparecer na borda da forma. Agora nossos panetones já fermentaram e nós vamos pôr para assar. Mas antes do assamento, é bom dar um cortezinho na superfície da massa. O corte, geralmente a gente faz em forma de cruz. E uma outra dica interessante, é colocar um cubinho de manteiga bem no meinho do corte. Esse cubinho de manteiga, ele se derrete no assamento e ajuda a dar brilho na massa. Agora, nós vamos levar os nossos panetones para assar. Em relação ao tempo de assamento, depende muito da potência do forno, se o forno tem convecção, se ele é de lastro. A gente pode considerar em média, meia hora. E a temperatura de assamento tem que ser uma temperatura branda. Ela não é uma temperatura alta. E nós ajustamos os nossos fornos aqui para 160 graus. Os panetones, eles são uma massa grande e precisa de tempo para assar internamente também. Por isso que é uma temperatura um pouco mais branda. Esse aqui é o resultado do nosso trabalho de hoje. Utilizando as fibras Nutracin, nós conseguimos um panetone com excelente maciez, uma excelente estrutura interna, um excelente crescimento e que solta muito facilmente do papel. E o resultado disso também se prolonga ao longo do shelf life do produto. E um outro benefício das fibras Nutracin é que ele melhora o rendimento. As fibras acabam absorvendo um pouco mais de água. Isso ajuda a manter a maciez do produto. E o rendimento das massas que nós fazemos é bem maior. Você consegue, às vezes, conforme a formulação do seu produto, um rendimento maior em torno de 10% a 15%. E isso reverte em lucros para vocês. Os detalhes desse trabalho e todos os procedimentos, todo o processo de produção, vocês vão encontrar junto a esse vídeo e também na revista Padaria 2000. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima vez. Tchau, tchau. Tchau, tchau.